Estela, a senhora aceita o senhor Carlos como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza até que a morte os separe? Aceito. Então, eu vos declaro... É, pai! Desculpa, como vai? Tudo bem? Desculpa, eu sei que a coisa de interromper não é legal. Mas é que eu não sei, de repente, é coisa minha. Mas não faltou uma parte da coisa? Ah, se alguém souber de alguma... Não tem isso, gente. Porque, de repente, se alguma coisa que alguém saiba a respeito de ontem à noite, não. Não, né? Búzios, não. Que estava com o noivo ontem à noite e ninguém sabe nada. Eu não digo eu, não. Eu, assim, de repente, Gustavo, quer falar alguma coisa para pronunciar? Tá ótimo, porque, de repente, a pessoa tem a necessidade. Não, ok. Búzios, não. Os padrinhos, não. Ok. Hein? Que depois foi para o quarto, já meio... Então, tá ótimo. Não quer falar. Rolou, de repente, um gato meia no escuro. Ligou para o pessoal. Ah, vem para o quarto. Então, tá ótimo. Então, se não quer falar agora, até porque é bom falar agora. Olha lá, levantou a mão ali. Não? Não, porque eu achei que ele só coçou. A pessoa fica com vergonha. Daqui a dez anos, a pessoa, assim... Pô, fui no casamento. Pô, devia ter levantado a mão. Devia ter falado aquele detalhe. Não? Do ano novo. Hein? Não, Cláudia? Não quer falar nada, não, Sandra? Hein, Michele? Ok. Sem problema. Do-lhe uma, alguém? Do-lhe duas, quem? Do-lhe três, eu e o Novo temos um caso há mais de dois anos. Ele me jurou amor eterno. Só está casando para manter as aparências, porque ele é gay. Ok. Ninguém. Muito bem. Vamos seguir o casamento. Eu fiz a minha parte. Queria deixar claro que eu quero que seja tudo muito bom, muito feliz. Tudo ok. Peraí, desculpa. Oi, perdão. Eu sei que agora falar agora é porque esquisito que a gente está interrompendo. Mas é porque tá... Não sei me faltou, me parece que tem uma coisa equivocada. É, né? Não sei se de repente é um noivo, é a coisa da noiva. Não sei se é isso que de repente me falta. De repente se você sair, vem você pra cá, vem você. Fica você aqui de noite. Acho que assim é melhor, não sei por quê. Ah... Ah... Ah. Ah... 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 Esa! Aplausos Aplausos